Eu não quero mais essa vida de fato, precisando de tempo ou não ver Só tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Alegria, alegria, salvador Um feliz ano novo pra todos vocês Que papai no céu, vençam e vai voar, rapaz Obrigado por nos receber Você vai perceber que eu lutei pra frente, que era o meu lar, eu sei Que papai no céu, vençam e vai voar, rapaz Eu não quero mais essa vida de fato, quando é que você vai perceber? E aí, minha linda Mas que eu não quero mais essa vida de fato, precisando de tempo ou não ver Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de tempo ou não ver Tô nem aí pra ouvir Tô nem aí pra ouvir Só tô querendo você, eu só não tô querendo você Larga tudo e vem me ver Isso é legal É legal É legal É legal É legal É legal Quem tá solteiro aí? Isso é, a vida dele pra mim Quem sabe canta assim comigo, ó Um, dois, três, vai Onde é que cê tá? Fala pra mim se vai rolar O que você sente a cabeça de você Vai vocês sem se esconder Responda essa mensagem Joga a mão em cima, tira o pé Um, dois, três, vai O alô lembra Aí cê vai querer o meu beijo A boca, não nada cê me liga pra fazer O alô lembra da gente Tira da roupa Não nada cê me liga pra fazer Só quem tá feliz Joga a mão em cima No clima e grita Pregada de vaqueiro Esse é João Esse é o Marcos Onde é que cê tá? Fala pra mim se vai rolar Eu sei que já é tarde Gente, tudo bem Responda essa mensagem Joga a mão em cima Tira o pé Sai do chão O alô lembra Aí cê vai querer o meu beijo Tá louca Do nada cê me liga pra fazer Aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa olhar Quando lembrar da gente Do parque É da roupa E cê vai Do nada cê me liga pra fazer Joga a mão em cima Tira o pé Sai do chão Só quem tá feliz Joga as duas mãos em cima Joga as duas mãos em cima E Salvador Joga as duas mãos em cima Só quem tá feliz Um, dois, três, quatro Tô querendo te beijar De novo Tira o pé E toda a gente já fez Quero ser em seu corpo No meu Tô querendo te beijar De novo Só quem tá feliz Tira o pé Só quem tá feliz Joga lá em cima Tira o pé Tira o pé Tira o pé Isso é Tira o pé Tira o pé Tira o pé Meu povo, tô querendo te beijar Meu povo, tô querendo te beijar Como a gente já fez, meu povo Quero sempre seu corpo no meu Quero sempre seu corpo no meu Muito obrigado por receber a banal Isso é pegada de barril Os calções apaixonados pra não sacolhar Isso é pegada de barril Muito boa noite Muito obrigado por me esperar aqui Um feliz ano novo pra todos vocês Eu tô muito feliz de passar aqui Comemorar, agradecer a Deus Por um ano maravilhoso que se passou E agora eu vou cantar uma música pra você Que vai pra batalha todo santo dia E não deixa de contar com Deus que tá no céu E aí, Mago Irmão Vai, Mago Isso é pegada de barril Canta assim E aí, Mago Irmão Tá assinando pra luta que eu tô comendo Eu tenho a senha pra correr E todo canto A humildade, a disciplina No escalão que mal me fez Só quem tá feliz Joga lá em cima Segunda-feira com certeza eu tô por cara O pessoal e uma galera de nada Quem vai estar de companhia Tá em casa me esperar Eu vou, eu vou Escolar na batalhada Olha aqui o pessoal e a galera de nada Tá aqui em Salvador, rapaz Eu tô perdendo nas tomadas Hoje eu já estou do Brasil Eu sempre fumo É minha esquina É a força da natureza Muita, 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 fraqueza Cadê as morena? Mulher de Salvador Joga lá em cima Se eu pé Um, dois, três, vai Eu vou Segunda-feira com certeza eu tô por cara E que nem ninguém vai estar de comer A água tá em base a criticar Eu vou Eu vou Bolar na batalhada Olha aqui o pessoal e a galera de nada Quem vai estar Tá vendo se apresentando Descem a apresentando Tá vendo se apresentando Eu vou Pra você que vai pra batalha todo santo dia Que não deixe de contar com Deus que tá no céu Se você deu o sonho Não deixe ninguém te aborçar dele não Seu sonho é grande Porque foi Deus quem plantou no seu coração Quem tá comigo Levanta a tua mão pra cima e fala assim Meu Deus Eu confio No sonho Que o Senhor tem pra minha vida Eu confio No sonho Que o Senhor tem pra minha vida Porque quando a gente Vai pra batalha só nós e ele Veja aquela coisa impossível acontecendo Mais uma vez Eu aqui em Salvador Contando pra todos vocês Porque o novo ano tá se iniciando E a gente vai cantar com muito mais prazer Levanta a sua mão pra lá A gente conta que Deus tá no céu Ele não esquece de ter um filho que ele tem Quando eu me passei meu cavalo já tá pronto Quem me perdeu Sai do céu Segunda-feira com certeza eu tô com o casal E quem gostar de cumprir água tá impado a me esperar Eu vou, eu vou Pega rapaziada Olha aqui o pessoal É uma galera animada Quem tá feliz dá um gritão aí Rapaz Pega rapaziada Pega rapaziada de Salvador Pega rapaziada Joga a mãozinha em cima Na palma da mão Eu quero ser o pé que me empurrou Eu quero Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na bolada Do jeito que me empurrou Eu vou aqui pra pé E pra conversar Brincadeira A vida que eu amo É desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou botar na bolada Se tem vaquejado Joga a mão em cima Tira o pé Sai do chão Pega o seu pé E vem, vovô E depois eu vou botar na bolada Pra deixar a minha senha preparada Cadê a garotinha Do jeito que eu licitou Tira o pé pra ela Mas deixa a minha senha preparada 現在 Coisa Mah Pegada de batalha, isso é pegada de batalha Não vou no chão, não vou no chão Por lá quero ver tu enrolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Agora eu não vejo seus assos Eu vou sorrindo, mas já tô me vendo Evita essa vida que eu vivo Joga a mão, sai do chão Um, dois, três, vai, vai Ah, eu não sei o que é que é, amor Já deixa a vinha sem a mulher parada Que eu vou andar na banhada Dois dias de início, amor Já deixa a vinha sem a mulher parada Quem gosta do que serão faz valor aí Quem gosta do que serão faz valor aí Isso é pegada de batalha Assim com a mulher parada Só vem sim Isso é pegada de batalha É só vem sim Isso é pegada de batalha Você tá pegada de batalha Isso é pegada de batalha Alguém me fez o desacreditar que exista E no meu coração desprezou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que senta sempre Pra você é amor, pra mim é isso E eu não tô pronto pra me arriscar Quem sabe que eu tava Eu vou mesmo que prometo a me amar Mesmo que prometo a me arriscar A minha mente acha que sou bem Eu não tô Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai me entender Se for não dar certo Só o tempo vai dizer o que é salvação Você vai esperar O meu coração por lá Se for não dar certo Você vai esperar O meu coração por lá Na chama Joga a mãozinha em cima Pro lado Pro outro E balança Para a luz Isso é Isso é Tragar a vida A gente Alguém me fez Diz aquele tá Que existe amor E no meu coração Pesou Pesou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Pra você Amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Quem sabe que eu tava Eu vou mesmo que prometo a me amar Mesmo que prometo a me arriscar A minha mente acha que sou bem Me usar Eu não vou E se eu não tô do que é salvação E você Mas se for não vai entender Se for não dar certo Só o tempo vai dizer o que é salvação E você vai esperar O meu coração por lá Vai te amar Vai te amar Vai te amar Vai te amar E ele me quer mais Mais do que você Vai te amar Alguém aqui já recebeu O pior amor do mundo Canta sim Música Até suas amigas falavam que tem que ver a nada Com aquele que tá vindo junto de um povo de mim Eu digo, eu não digo, tô sentindo falta Liga só de amigas, até o último segundo E você viu, mas eu não acreditei Seu poço não acabou Seu braço, meu coração, eu matou Liga de amigas, até o último segundo E você viu, porque o amor tem a dor E eu não acreditei, eu nem sou poço, vai acabar Seu braço, meu coração, eu matou Liga de amigas, até o último segundo Se a pele arrepia, o beijo encaixa E você quer que a gente que vai Liga de amigas, até o último segundo E você viu, então, eu não acreditei Porque a gente lá vai borrar Pra eles se encombrar nesse verdade Se a pele arrepia e um beijo caixa, não eu vou te correr, eu até posso entregar. A gente faz amor, a minha vontade não vai sair, tu acha que é o quê? Não precisa dizer, se a pele arrepia e um beijo caixa, não eu vou te correr, eu até posso entregar. A gente faz amor, a sua vontade não vai sair, tu acha que é o quê? Não precisa dizer, se a pele arrepia e um beijo caixa, não vou te correr. Os corações apaixonados, pra dançar em corralho em Salvador Vem na minha vida Os corações apaixonados, canta assim ó Tudo bem, tudo bem, a gente não se apara Eu sou nosso fogo, você que não brasa Água de chuva e nós Quando o brilho mais tá quente Quando o faro baixo conseguida A gente briga, mas não tá perdida Quando fazemos amor Aí a paixão toma conta por mim A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja a eternidade pra nós dois Depois, e depois, e depois O meu coração é seu Eu tô rindo, seu Eu tô rindo Seu coração rindo Eu tô rindo Eu tô rindo Eu tô rindo Eu tô rindo Os corações apaixonados O Thiago falou que você não ganha, você é só sucesso Eu tô rindo Eu tô rindo Quando o brilho mais tá quente Também dá pra vir por ali, né? A gente briga, mas não tá perdida Quando fazemos amor Aí a paixão toma conta por mim A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Tanto, tanto Deseja a eternidade pra nós dois Depois, e depois, e depois Tosseja a eternidade pra nós dois O meu coração é seu Amor de Deus E o meu coração é seu Amor de Deus Amor de Deus Paypal A lágrima caiu O travesseiro senti De repente um vazio Levantei com ele De frente à porta era você Quase não acreditei Entre a mão me abraça Não aguentava mais esperar Você volta Volta por E olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu continuo Eu continuo amando você Só você Entre amor Entre amor Para quem está comendo água A história é a seguinte A pessoa já estava chorando Porque Aquela Por quem ela tanto amava Já tinha ido embora da vida dela E aí quando ela decide Seguir outra direção Seguir outro caminho na vida dela Que ela abre a porta Tá lá Aquela velha pessoa Onde Onde o orgulho não existe pra ela Onde não existe não E a outra coisa que ela consegue falar É a letra dessa canção Que fala assim Entre a mão me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Volta por E olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar Eu aqui E eu Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Entre amor Entre amor Entre amor Escações apaixonadas Quem está afim dançar o piseiro Aê Joga a mãozinha aí Em cima No clima Ê Ê Ê Eu parei da minha vida Na verdade A minha sua Te levou A quem estava Eu Imagina a emoção E você Só que você não valorizou O meu coração Acordou Se não valorizou Joga a mão Esquiva No clima Vai ter o salvo Vai chorar Nem sorrir Ser ousado Por você Eu não vou Joga a mão Em cima No clima Ê 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 Valeu o compadre que me deu, agora ficou o carro, levou Ei, eu tinha emoção, tava cego de paixão Era Deus do céu, você no chão Só que você não valorizou, o meu coração acordou Você não valorizou, um, dois, três, vai Eu não vou, não vai chorar, nem sofrer Eu não aceito mais Eu não vou E aí, minha vida? Só quem tá feliz, joga a mão em cima do time e grita eu E aí, rapaz Isso não é um barato, meu Deus Eu vou, eu vou Isso não é um barato, só um barato, não vai chorar Eu não aceito mais Eu não aceito mais